A República do Azerbaijão é um país que está localizado na região do Cáucaso, situado entre o leste europeu e o sudoeste asiático. Sua capital é a cidade de Baku. Originalmente, a região era composta por várias tribos que receberam grande influência do islamismo, sendo o país parte integrante desses estados. No início do século XX, o Azerbaijão é integrado à União Soviética, no qual só conseguiria sua independência no ano de 1991. O ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov nasceu na capital do país. A luta é o esporte nacional e o futebol é o esporte mais popular. A Associação das Federações de Futebol do Azerbaijão é o órgão dirigente do esporte no país. Ela foi fundada em 1992 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da seleção nacional. A seleção azeira e de futebol nunca participou de uma Copa do Mundo FIFA e nem de uma Eurocopa. Sua casa é o Estádio Olímpico de Baku, que tem capacidade para 68 mil torcedores, sendo esse o maior estádio do país. O ex-zagueiro Rashad Sadgov detém o recorde de mais partidas. E o ex-atacante Gurbanov é o maior artilheiro da história da seleção, com 14 gols. A Premier League do Azerbaijão é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1992 e atualmente conta com 10 equipes. O campeão do certame vai para a Liga dos Campeões da UEFA, segundo e terceiro para a Liga Conferência e o pior colocado é rebaixado para a segunda divisão. A segunda competição mais importante é a Copa do Azerbaijão. Ela também é disputada desde 1992 e também dá ao campeão uma vaga na Liga Conferência da UEFA. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol azir, vamos para o nosso ranking. Abrindo a nossa lista, temos o Turan Tovuz. Fundado em 1954, o clube da cidade de Tovuz tem como casa o estádio Sahara, que tem capacidade para 6.800 torcedores. Sua cor principal é o azul. O Turan Tovuz possui uma Premier League do Azerbaijão. Em quarto lugar, temos o Chamakiri. Fundado em 1994, o clube manda suas partidas no Chamakiri Stadium, que tem capacidade para 3.000 torcedores. Suas cores principais são o azul e vermelho. O atacante Georgiano Bashana Tsitsik Hadadze é o maior artilheiro da história do clube, com 47 gols. O Chamakiri já venceu duas ligas e duas copas do Azerbaijão. Abrindo o nosso top 3, temos o Capaz. Fundado em 1959, o clube tem como cores principais o azul e amarelo, e manda suas partidas no Ganja City Stadium, que tem capacidade para 26.000 torcedores. O clube possui três ligas, quatro copas e um título da segunda divisão soviética. Na sequência, temos o Karabag. O clube da capital foi fundado em 1987 e joga suas partidas no Azersun Arena, que tem capacidade para 6.000 torcedores. O seu uniforme principal é preto. O Karabag foi o primeiro clube azer e a atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O clube tem dominado o futebol do país nos últimos anos, possuindo até o momento nove ligas e sete copas nacionais. Em primeiro lugar, temos o Neftis. Fundado em 1937, o clube da capital tem como casa a Baxel Arena, que tem capacidade para 15.000 torcedores. O seu uniforme principal é preto e branco, e o seu principal rival é o extinto Kazar Lankaran. O Neftis possui a maior torcida do país. Nos tempos de União Soviética, o clube participou de 27 temporadas da Soviética Top Liga, que era a principal divisão do futebol soviético. O Neftis possui nove ligas e sete copas do Azerbaijão. E como bônus, podemos citar o extinto Kazar Lankaran, que possui uma liga e três copas nacionais. E você, amigo, conheceu o futebol azer e alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada, ele nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.